Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera Trago pra vocês mais um episódio aqui da nossa série da minha Toy Box aqui no Disney Infinity 3.0 Bom galera, estamos no episódio de número 6, não é? E hoje eu estou com medo E bom, o episódio passado a gente fez o nosso cinema, aquele lá bonitão Ficou lindo pra caramba Eu achei muito bonito E bom, no episódio de hoje vamos fazer uma casa na árvore Que o pessoal pediu Nossa, o que aconteceu aqui? Tá, então, vamos fazer uma casa na árvore aonde mais ou menos? Ao lado do... A gente vai fazer nesse espaço aqui, entre o cinema e a nossa garagem, né? Então, deixa eu sair dessa nave aqui Dá licença, deixa eu só pousar Não, pousar, pousar, pousar Isso, pronto, pula A casa na árvore vai ser bem aqui, vai Deixa eu... Deixa eu pegar aqui 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 Building set group 1 Acho que é só daqui Bom, aqui tem várias coisas pra gente fazer uma casa na árvore Ó Sala fechada de casa na árvore Quarto aberto Three houses for class Ah, a ponta de uma casa... Ah, legal Balcone Interessante Legal, tem várias coisas pra gente fazer uma casa na árvore Aqui Temos até uma entrada Deixa eu ver Tô pensando Por onde que a gente entra? A gente podia entrar aqui do lado da garagem, né? Entra aqui Aí, ó A gente sobe Agora a gente chega aqui nessa parte E junta Pronto A gente pode fazer, tipo Dá pra seguir em vários... Pra vários locais Assim Peraí que essa rampa aqui tá meio falha É, essa rampa tá meio ruim Ah, deixa eu ver Tem ponte também Cara, eu tô pensando Mete a ponte aqui Vai Mete essa plataforma aqui A gente vai fazer várias extensões, né? Bom Vou fazer essa plataforma aqui E agora a gente vai fazer meio que parecido com a parte lá da... Do parque Ok Mete mais um pouco Mete mais um pouco, vai Pronto Agora aquelas... Hum, peraí que tá errado aqui Acho que esse aqui tá errado Pronto Agora tinha umas partes aqui, tipo Essa aqui, vai Essa aqui Por que que... Onde a gente tem que deixar? A gente tem que deixar nessa altura? Não, nessa altura não Não dá certo não Peraí Estou pensando Aqui dá pra fechar Como é que eu tô pensando, porra? Ah, aqui dá pra fechar também Peraí que... É muito complicado É muito complicado Vamos só ver como fica Fechar tudo isso aqui Ó, fechamos o teto sendo... Ah, a gente fechou o teto meio torto É a mesma coisa que deixar o teto aberto, né? Acho que pode apagar Eita, pera, não era isso não Cadê aqui o... Modo faísca Beleza Beleza Bom Essa aqui vai ser uma das extensões da nossa casa da árvore Sendo que não tem árvore Vai ser meio que uma... Uma casa voadora, vai Então essa é uma das extensões A gente tem que fazer uma pra cá também Vamos fazer agora? Pegar a ponte Cadê a ponte? Sai do modo faísca Ponte Ponte Achamos Vamos meter a ponte aqui Pronto Agora A gente vai pegar Esse tipo de estrutura Acho que é, né? Confere Acho que confere Isso aqui pra cá Será que Dá pra encaixar? Encaixar dá, né? Sempre dá Hum, deixa eu ver Aqui, ok Ah, tá ficando legal Vai Falar que não tá legal Agora essa parte aqui Ó, tá estiloso Gostei dessa parte aqui Agora essa sacadinha aqui Eu não sei onde a gente usa Porque a gente encaixaria lá onde Pra mim não faz muito sentido Isso aqui Se a gente decorar aqui Pela parte de fora Não sei se fica legal Deixa eu pensar Ah, isso aqui Treehouse Cronnest Ah, meter essa aqui no meio Ó, fica legal essa aqui Fica bem do lado do cinema Dá pra assistir no cinema Aqui de cima, hein? Acho que com isso A gente vai ter que fechar o cinema Talvez Ou não Deixa aberto, Danis Vai Vamos deixar aberto Ahn Porque senão vai ficar fechado A gente não vê É importante a gente ver, né? Vou fazer uma ponte aqui Vou fazer duas pontas E ela vai dar Nessas aberturas aqui Não Fica errado Ok, deu Vamos juntar mais Agora essa ponta aqui Deixa eu ver Dá pra meter essa ponta aqui Até aqui, né? Vai ficar chave Fazer essa decoração em volta Cachaça aqui também fica legal Um aqui, um aqui, um aqui Não Tinha errado Droga Prece inimiga da Da perfeição, galera Pronto Ó, ficou um navio muito louco Nessa segunda parte da casa da árvore Aqui em cima a gente pode meter alguma coisa Talvez, né? Primeiro vamos meter umas luminárias Sempre Luminária é sempre importante Pronto Aqui Tá bonitinho Aqui vamos meter também Aqui no meio, vai No meio das plataformas Pronto Agora tem que fazer uma com esse tipo aqui Ó, aqui as árvores Vai ter esses troncos aqui Não, esse aqui é pequeno Opa, esse aqui é da hora Tem uma desse lado aqui Não dá pra encaixar, né? Tem que virar ela aqui Ah, pronto Eu vou encaixar uma aqui Agora tem essa menor aqui A gente vai meter ela aqui E essa aqui Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se dá pra encaixar daqui O lugar Aprendendo aqui Aprendendo aqui, mano Que aí dá pra subir lá Legal Tá, agora vamos usar Tem que usar essas bases de árvores Aqui Essas bases de árvores A gente vai deixar aqui na terra O lugar Tem que pensar Como que a gente faz Tem uns buracos aí Tu negócio, né? Se não me engano Ó, tem uns buracos aqui Só se a gente descer um nível É que não faz sentido Essa rampinha aqui Porque não dá pra encaixar Uma com a outra Confuso, hein, galera? Essa peça aqui não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu descer mais um pouco Dá pra entrar num buraco aqui Deixa eu pensar É que a árvore flutuando Não fica legal, não, né? Vou baixar um pouco aqui Deve dá pra entrar no buraco Talvez Vamos fazer o teste Cadê a gente? Eita Olha onde veio parar Peraí, vamos descer aqui Vamos fazer o teste A gente consegue entrar no buraco Dá pra entrar Olha lá Suave Tá, agora vamos continuar aqui A árvore Dá pra entrar no buraco? Aqui junto o buraco? Tá certo? Não, é aqui Deixa eu ver É aqui mesmo? Eu acho que é, né? Bom, tudo bem Juntei aqui Agora tem essas mini pecinhas aqui Vamos abaixar aqui Isso A gente tem que subir Tô pensando o que que eu faço aqui Porque não dá pra fazer mais com uma árvore inteira Mas a gente vai incrementando Fazendo algumas coisas Eu acho que esses troncos aqui Eu acho que é esses troncos aqui Agora esse mastro que a gente deixa um aqui Agora tem que fazer meio que umas casinhas aqui Vou fechar todos os lados Vou fechar todos os lados Não tem problema nenhum Aqui vai dar pra juntar Vai dar pra juntar E aqui também Vai, junta Junta, cara Ah, não dá não Aqui não vai dar não Tudo bem Ficou bonitinho ali E pra cá a gente vai fazer o que? Pra cá a gente vai fazer o que? Vamos fazer uma ponte gigante aqui A gente desce ela aqui É, aqui não vai dar não Precisa de uma mini Mini espaçozinho aqui Mas aqui não vai dar não Mas tudo bem Vocês entenderam Ali é uma extensão pra Pro aeroporto Aeroporto não Pra garagem, né? Bom Tá pronto Vamos só dar uma conferida em tudo agora Vamos por essa entrada de baixo Bom Chegamos aqui Temos a parte da esquerda Que aqui pode ser um quiosque de festa, talvez Imagina uma churrasqueira aqui Sei lá Qualquer outra Sei lá Aí vocês que pensem o que pode ser aqui Mas eu imagino como se fosse uma parte de festa Comemoração Agora vamos descer Vamos pra outra parte aqui Chegamos Aqui dá pra subir no mastro Uma parte mais Um lazer pra Sei lá As crianças da festa vêm aqui Brincando no mastro Brincando no mastro E aqui é um navio Onde pode ter alguns brinquedos A gente pode incrementar aqui, né? Meter Decorar melhor Tá E aqui Direto no aeroporto Então quem vier a pé sobe por lá Quem vier voando Para aqui e já entra por aqui Até chegar lá no salão de festa Vamos só decorar o quarto lá Das crianças Aqui tem um negócio de comida Hot dog stand Vou meter ele aqui Ele não cabe aqui? Ixi Mete ele aqui, vai Um em cada Aqui também Aqui também um Vou meter um aqui E pronto Tá bem decorado Agora eu preciso de brinquedo E aí? Pensando Brinquedo, brinquedo, brinquedo Aqui tem uma televisão Vamos fazer aquele lugar Uma salinha da TV Vai ficar legal Ah, a TV não desce tudo Caraca É, minha é a sala da TV Vai ter fóbulos de artifício A TV, ela consegue ficar aqui? A TV só fica em cima, mano Vou deixar ela fixa aqui, então Ó, tem uma TV para cada Quem quiser se chega da coisa Vou meter uma aqui também Aqui é o quarto Quarto infantil Vai passar vários canais É, ela vai ficar Ficou tudo aqui, tudo bem E cara Ele sobe e desce muito Não tem nada Que consegue ficar na altura Ó, tudo Tudo fica Muito alto Muito baixo Bom, tudo bem Metemos a TV Tá ótimo E tá bonitinho Aqui nossa Casa na árvore Ó Gostei bastante, mano Ó como tá ficando Nosso toy box Tá ficando bonito, hein? Eu tô gostando bastante Tá ficando bem bonita E galera Não se esqueça de mandar Sugestões aí nos comentários Pra gente construir, ok? Bom Vou ficando por aqui Beleza, pessoal? É, até o nosso próximo vídeo Não se esqueça de deixar O seu gostei O seu favorito E comentário aqui embaixo E se você é novo no canal Se inscreva, ok? Então vou ficando por aqui E até o nosso próximo vídeo Da minha toy box Valeu, pessoal Falou E até o nosso próximo vídeo Tchau E até o nosso próximo vídeo